Fiz aqui, ó, toda a minha base até chegar nesse canto. Chegamos aqui nesse canto, a gente vai unir os nossos quadradinhos, os nossos squads. Então, aqui a gente vai fazer só um lado do leque. Vamos enrolar aqui o fio na nossa agulha e vamos fazer também um ladinho do leque nessa outra flor. O importante é você, ó, deixar uma de costa pra outra. Quando você virar, elas vão ficar do jeito certo. Aqui a gente vai fazer somente um ladinho do leque, né? Que a gente vem com o outro lado quando a gente estiver completando todas as carreiras. Então, aqui a gente fez essa bandinha aqui do nosso leque e vamos vir aqui, ó, no espacinho sem dar correntinha. Você vem aqui no espacinho e faz um ponto baixo. Se você estiver fazendo com duas, aí você dá uma correntinha antes de fazer o ponto baixo. Ou depois que fizer o ponto baixo. Como eu tô fazendo só com uma, eu já venho direto aqui, ó. Vamos fazer aqui o bloquinho de três. Venho aqui, ó, no espacinho e prendo com um ponto baixo. Vamos fazer essa repetição até chegar no cantinho. Chegamos aqui no nosso cantinho, você fez aqui um ladinho do leque, você vem aqui e prende com um ponto baixo e faz uma correntinha. E faz a outra bandinha do leque. Aonde, mamãe? Aonde, mamãe? É? Vai lá. Feita aqui a outra bandinha do leque, uma correntinha e repetição de bloquinhos. Vamos repetir os bloquinhos. Vamos repetir os bloquinhos de três. Vamos fazer essa repetição que a gente fez aqui. Que a gente fez aqui, você vai fazer por todo esse quadradinho até chegar aqui. E assim por diante, até a gente colocar as seis flores. Quando tiver na sexta foi, eu volto com vocês.